MUMO 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 BIDATIGI MUMO YUTIGI MUMO AGINAMUM BIDATIGI OU SOCOGAE 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 QUI JUNII? MAJUN VES MAJ nesse T présence so um bonzinho vamos lá hoje é para mim aqui é para mim para mim congratulamos vamos lá θ��도 ponte que deixa granja se faz mais Quem vai? Eu não sei se não. Quem vai lá? Eu sou a Masein. Quem vai lá? Masein, eu não sei. Eu não sei se não. Papai! Papai! A gente vai lá para o meu lado. Papai! A gente vai lá para o meu lado. É isso terminado. Amém.